E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Golf Clash. Hoje estamos falando sobre o torneio Summer Major, que vai começar aí na semana que vem. Agora vamos falar a respeito do buraco de número 3, um par 5. Um buraco bastante longo aí, mas que é possível estar fazendo eagle. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas maneiras de estar jogando este buraco. Bom, aqui existem duas maneiras, ou pela esquerda aqui, pela linha vermelha, ou pela direita aqui, pela linha preta. Ó, o nosso oponente vai... eu vou estar indo aqui pela direita, eu não aconselho que você vá aqui pela direita. Eu vou estar indo apenas para fazer um teste aí, né, de como jogar aqui pela direita. Mas eu não aconselho que você esteja indo por esse caminho aqui, porque existe um desnível muito grande aqui nesse segundo fairway. Então é bem difícil de estar fazendo a bola quicar aqui e parar nesse segundo fairway. Então eu aconselho que você vá aqui pela esquerda, que é um caminho mais fácil. Olha só, eu fiz um hook ali, para tentar uma curva, e a bola cair... Ah lá, mas o desnível fez a bola ficar muito curta, e ela acabou indo ali na grama dura, no Hoff. Então eu não aconselho que você vá aqui pela direita. E sim aqui pela esquerda, que é o caminho que o nosso oponente vai tomar. Esse é um campo bastante longo aí, cheio de ondulações, cheio de pedras, cheio de areia, e tem água também. Então o efeito da bola é diferente. Você tem que ajustar em pelo menos 20% a mais a sua tacada, para a bola estar indo e tomando a direção correta. Lembrando que o vento não está tão forte, ó, 5.3. Porém, já tem um efeito. Imagine se ele tiver 12, 13, vai ter um efeito muito maior. Olha só, o desnível do campo. Olha só, o nosso oponente fez uma boa tacada. Mas a bola foi bem curta ainda, ó. Ele projetou inicialmente estar jogando o mais longo possível aqui, ó. E ainda assim a bola foi bem curta. Mas ele conseguiu ali parar no fairway, ó. Bem próximo ali daquela grama dura. Mas ainda assim no fairway. E agora para a segunda tacada, eu vou estar tacando aqui com o taco de Hoff, né. Eu não tenho aí uma... Eu não tenho um bom ângulo para estar se tacando. O meu taco é curto ainda. Não tem muita distância, ó. 120 jardas apenas. A bola vai ficar curta, mas vou estar conseguindo fazer uma boa tacada. A segunda tacada, olha, paramos ali no Hoff de novo. Ó, na grama dura ali de novo. Mas bem próximo do buraco agora. O nosso oponente tem uma condição melhor de estar jogando. Ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está neste ponto aqui. Ele pode estar acertando o fairway aqui e está atingindo o green. E conseguindo aí um eagle facilmente. Vamos observar a tacada do nosso oponente, ó. O vento está a 6.8. Está favorável a ele ainda. Tem que fazer um ajuste aí de 7 anéis, pelo menos. É, ele fez um bom ajuste, mas agora tem que acertar a tacada perfeita. Se ele errar um pouquinho para a esquerda, a bola corre o risco de parar ali no Hoff, né. Que é a grama dura. Olha lá, aquilo que eu disse, ó. Olha só, a bola quicou e foi lá na grama dura. Levou um pouco de azar aí. Ele teria que ter feito uma curvinha ali ao contrário. E ter tentado ao máximo aí acertar a bola perfeita. Temos a oportunidade agora de estar fazendo o eagle daqui da grama dura. É bem difícil. Mas existe sim a possibilidade. Estamos bem próximos do buraco. O efeito do vento aqui não é tão grande sobre a bola. Então, é só direcionar ali da maneira correta. E eu sempre aconselho você a estar avaliando. Avaliando o campo ali. Para você ver se a bola não vai tomar uma direção estranha quando você for estar tacando, ó. Está vendo? Olha o que eu estou fazendo, ó. Estou avaliando, ó. Olha lá, eu vi que ali é um bom lugar para estar jogando. É ali que eu vou estar jogando. Se eu acertar no perfeito, a bola cai. Se eu errar para a esquerda, como eu errei para a direita, a bola provavelmente não vai cair. É, passou bem perto, mas não caiu. Esses tacos de hoff ou de areia, né? É muito difícil você estar fazendo a bola cair acertando uma grande tacada. Tem que acertar a tacada perfeita para a bola estar caindo. E é muito difícil estar acertando perfeito, porque a setinha ali, ela fica um pouco mais rápida. Está bem próxima aí, não precisa muito de ajustes. Tem, naturalmente, que acertar a bola perfeita, para que ela esteja caindo. Nosso oponente, ó, está fazendo ali um ajuste. Se acertar no perfeito também, tem grandes chances da bola cair. Porém, acertou no great também, como a gente. Fez uma grande tacada e a grande tacada tende a não cair. Então, esse foi o buraco de número 3, um par 5. Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais como jogá-lo aí para o torneio, especialmente. Então, o aconselhável é que você vá pela esquerda aqui, que é mais fácil você estar acertando o green na segunda tacada. Valeu, galera? Se inscreva aí no nosso canal, quem não é inscrito ainda, para mais dicas. E estaremos aí, muito em breve, com mais dicas a respeito do torneio. E estaremos gravando também o nosso round de qualificação, e o nosso round de abertura, e o nosso round de fim de semana também. Beleza? Valeu, pessoal. Se inscrevam no nosso canal aí, para nós fortalecermos o canal, e estarmos jogando mais juntos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.